Mas eu só boto bibap no meu samba Quando o tio Sam tocar no tamborim Quando ele pecar no pandeiro e usar bumbá Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete se eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Quero ver a grande confusão Olharia o samba ropa o meu irmão Mas em compensação Eu quero ver o bugueiro que te bandeira em violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Numa batucada brasileira Mas eu só ponho bibap no meu samba Quando o tio Sam tocar no tamborim Quando ele pecar no pandeiro e usar bumbá Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete se eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Quero ver a confusão Olha aí o samba ropa meu irmão É mais em compensação Eu quero ver o bugueiro que te bandeira em violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Uma batucada brasileira É mais em compensação Eu quero ver o bugueiro que te bandeira em violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Numa batucada brasileira Mas eu só ponho bibap no meu samba Quando o tio Sam tocar no tamborim Quando ele pecar no pandeiro e usar bumbá Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete se eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí o samba ropa meu irmão É mais em compensação Eu quero ver o bugueiro que te bandeira em violão Eu quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Numa batucada brasileira Numa batucada brasileira Numa batucada brasileira Eu quero ver o bugueiro é pra mim Obrigado.